Galera, trazer pra vocês aqui um comentário sobre essa publicação do The Hunter Ele tá doando, você vai receber de graça seu rifle .243 de carbono Ah Elite, como que eu faço isso? Tem muita gente tendo dificuldade pra receber esse rifle, tá? Por isso que eu resolvi publicar O negócio é o seguinte, esse rifle tá aqui na loja, entendeu? Se você descer aqui em armas aqui, é indisponível, tá vendo? Eu já recebi o meu, então quer dizer, eu possuo um Mas pra você poder receber o seu, ele é uma arma bem bacana Deixa ele carregar ali, tem a ver com a internet Vamos falar aqui, ele tem o perfil do outro, 243 Então ele compartilha todas as miras, as miras da 300, do 270 E tem o mesmo perfil de abate do outro Só que ele é um rifle diferente, ele é bonito, ele é de carbon Não que o outro não seja bonito, mas aqui a gente tá enriquecendo os detalhes O sistema de mira dele é uma boa arma, eu já experimentei lá, vocês vão gostar Tá, vamos parar de enrolação e vamos receber o rifle Pra isso você precisa fazer a confirmação do seu e-mail O e-mail de login no The Hunter E é aí que tá o grande problema O The Hunter disponibilizou um link direto ali no banner Pra fazer a confirmação do e-mail Mas caso vocês não consigam, vocês vêm aqui em configurações da conta Ajustes, configurações da conta Vocês clicam Esperam Vai abrir aqui as configurações de sua conta Senha e tal, a gente não vai mexer com senha A gente vai vir pro e-mail O correto galera, é aqui embaixo Ter um botão Pra confirmação do e-mail Que é igual tá aqui O Pelka mandou, o dele apareceu direto Verifique e-mail Então o que que acontece Você clica nesse botão Que vai tá abaixo do botão Steam aqui Verifique que ele devia estar aqui Você clica e ele aparece Pronto Quando você clicar naquele botão Vai aparecer no seu e-mail Uma confirmação e-mail aqui No replay Vou olhar minha caixa de entrada Vai ter aqui No replay.thehunter.com Você vai abrir Ele vai tá esse comentário E vai tá aqui Confirme e-mail Então Aqui Na sua página Do thehunter Na página do thehunter Ou pelo launch Ou pelo Pelo navegador Entendeu Vocês vão fazer a confirmação E vai receber O e-mail Com o botão Pra você confirmar Clicando aqui Ele roda um processozinho Seu e-mail foi confirmado Tá bom Tá Aí é o mundo perfeito E quando não aparece O botãozinho lá Elite O que que eu faço Então Não apareceu o botão Que é o que aconteceu comigo O que que acontece Você tem que confirmar O seu e-mail Então Se eu mandar pra esse mesmo e-mail Alterar e-mail aqui Ele vai dizer Que o e-mail Não tá disponível Então O que que você precisa Você precisa De um endereço De e-mail Seu Sua conta Tá vinculada No e-mail XX Não sei das quantas Que você não consegue Então você vai Pôr em outro e-mail Entendeu No meu caso Eu utilizei O outro e-mail O meu e-mail pessoal Eu uso outro e-mail Então coloca o e-mail Válido E mande Enviar Alterar e-mail Você vai tá alterando O e-mail da sua conta Correto Mas Quando você enviar O e-mail Pra confirmação Ali Então Chega Essa mensagem Que é a mensagem De confirmação Você clicando No e-mail Que você inseriu Lá Tem que ser o mesmo e-mail Que ele vai gerar Aqui Na caixa de entrada Você recebendo Você clica Na confirmação Clicando na confirmação Aqui Ele roda um processinho Na tela Confirmando E com isso Vai tá lá Na sua loja O Seu rifle Igual está na minha Entendeu Na minha loja Armas Não é pacote Vai tá aqui Possui Um Espero que tenha ajudado Dúvidas Vocês mandem aí Galera Boa sorte Vale a pena O rifle é bacana Entendeu É uma boa arma Boa sorte Pra vocês aí Dúvida Manda aí Que a gente responde